Vamos falar agora sobre alguns erros cometidos durante o processo de escolha e aquisição das estruturas e também sobre como evitá-los. Nos acompanhe aí. Acatar no sistema que você vai montar estruturas com qualidade inferior à recomendada, que não tem qualidade, que não tem durabilidade, que não tem a segurança necessária para o seu sistema, para o sistema que você vai ofertar ao seu cliente. É o seu nome, o nome da sua empresa que está no projeto. Acreditar que você sempre pode comprar as estruturas, fazer a escolha dessa estrutura sem o devido suporte, sem uma consultoria especializada. Você pode ser induzido a um erro, pode escolher a estrutura que não é adequada para o seu projeto e até mesmo ter prejuízo com essa instalação, com essa execução. Pense nisso. Concluir que todo o sistema de fixação é igual, que você pode comprar de qualquer fornecedor, qualquer estrutura, e que a estrutura é a parte menos importante do projeto. Concluir que todo o sistema de fixação é igual, que você pode comprar de qualquer fornecedor, e que você pode comprar de qualquer fornecedor.